Vai se falando, mandem mais tweets, estou vendo aqui, tem o tweet do Forasteiro, tem o tweet do Dart Doritos também que mandou, tem um GG Pastel de Flango aqui. E quando o cara manda isso, eu não sei se ele está falando feliz, está incentivando o jogador Zerg ou não. Bom, anyway, estamos vendo aqui bastante tweets, deixa eu abrir aqui uns tweets da galera. Eu vou deixar aberto, mas eu não vou mostrar agora, hein. Eu vou deixar aberto, mas eu não vou pedir para a produção colocar na tela ainda não, porque eu quero que vocês continuem tweetando. Vamos fazer uma muvuca aí, vamos fazer um barulho, está aqui no teto da tela de vocês, hashtag WCS é indispensável. E não se esqueçam de, por favor, me marcar e marcar o Alisson, pessoal. Se vocês só tweetarem com hashtag WCS, a gente talvez consiga ver, mas eu não vou prometer, porque é difícil. São muitos tweets rolando em vários idiomas do mundo inteiro, então é mais ou menos igual o chat. Então se vocês marcarem, a gente fica tranquilo para a gente achar o tweet de vocês e a gente bater um papo. Meu, pode mandar perguntas, palpite de resultados, salve, alô, enfim. Faz uma bagunça aí que a gente precisa se comunicar, a gente precisa estar junto para fazer essa festa do esporte. Certo, Alisson? Certo. Tem um tweet do Vudu, é para Jacu, aqui que eu não sei. Alguém sabe quem é esse personagem aqui, essa figura carismática aí que ele colocou, tão sorridente? É você, ô Vudu? Se for você, eu parabenizo, você é um cara muito estiloso, velho. O Gebão está aí no chat também, o G-Maxel também está aí na área, quando a rainha ainda voava, denunciou a idade. Maxel, denunciou, hein? Quando a rainha voava, cara. O que é isso? A rainha já era gordinha, né? Mas ela voava. Bom, está na tela de vocês e galera, vamos nessa, vamos cair nesse jogão aí que a gente vai acompanhar agora, que é mais Marine Lord contra a Violet, porque quem está em cima à esquerda jogando de Terrano Azul é Marine Lord. E quem está embaixo à direita, o Mito, que está jogando absurdo de Zerg, com a cor vermelha, o nome dele é Violet. Violet. Meu caro Alisson, eu temo pelo pior aí para o Marine Lord. É, foi o que a gente viu no começo ali, cara, a situação está complicada, é uma baita grande demais e... Pause, please. É, parece que está rolando um reflexo ali na... Isso já aconteceu antes, aí beleza. O cara quer jogar no escurinho ali de boas? É. Ah, eu acho justo, acho justo, deixa uma luz mais forte, né, quando está na câmera, né, os players estão sendo apresentados, e tal, porque é uma coisa, é, é, cara, valendo grana, né, valendo permanência no campeonato, valendo coisa, eu não acho, eu não acho injusto aí o player ser colocado numa situação em que ele não tenha que lidar com reflexo e coisa do tipo. Apesar de que se os dois acabam tendo o mesmo reflexo, a competição continua justa, né, mas enfim, é uma discussão, é tipo discutir o sexo dos anjos, né. Meu caro Alisson, Foste desova para o Violet, joga de maneira bem segura, um timing bem padrão na nossa segunda partida, A gente vê o Marine Lord também, né, seguindo um caminho bem padrão. É, abertura padrão para os dois, acho que não é o momento aí para... Talvez o Violet para querer inventar alguma coisa, né, então... Não sei, cara. Diga lá, seu Alisson. Bem, retiro o que eu disse, né. Ah, o 2x1 Marine Lord? Não, não, o Violet aí querendo aprontar um pouco, fazendo ali 6 errides. Ah, mas a impressão que dá é que ele não vai se comprometer completamente com essa agressão aí, né, porque o jogador terreno ele só tem que se fechar, justamente, ele abre, olha, só fazendo o truque do extrator aqui, mas é para fazer rainha, né, é para fazer rainha. É o primeiro alô, né, o primeiro... Oba! Eu acho que é mais para que, caso o Marine Lord tivesse feito aquela expansão, na expansão de agressão, na expansão natural, ele conseguisse matar o VCR e cancelar, né. Sim. Mas como não foi o caso aí, então... Olha o Exterminador, tem mais sorte que juízo, os erguinídeos estão... Cara, eles estão muito vulneráveis, esses erguinídeos. E se o Marine Lord for pentelho, ele vai matar muita coisa aqui dessa turma dos erguinídeos sem perder esse Exterminador. Isso aqui já começa a ficar interessante para ele, porque geralmente o Exterminador entra na base e zega e encontra os erguinídeos num ambiente em que tem gosma, né. E aí ele não consegue... Ele acaba não conseguindo perseguir os erguinídeos. Nesse momento aqui, o que ele vai encontrar é o contrário, ele vai pegar os erguinídeos no caminho e poder fazer algum tipo de agressão. É, ela... Nossa... É, a Rainha ainda não nasceu, né. Então esses erguinídeos podem te dar algum tipo de dano, então tem que ver. Vai se movimentando. Tem ali a Rainha na expansão natural, o jogador Violet. Pequena travada aí no stream, nesse momento. Pequena... Pequena completa travada no stream, nesse momento. A gente vai ver se a coisa... se resolve sozinha ou não. Travou aí pra ti? Travou aqui. Travou aí? Não, aqui não. Bem. Beleza, vamos pedir pra produção cortar pra gente aqui enquanto a gente reinicia o feed. Muito bem. Caramba, produção, já alcançou a operação ali? O cara tá com o braço comprido, velho. Nossa senhora. Beleza, muito bem. A gente já vai reiniciar aqui, pessoal. Vocês não vão ficar sem jogo, tá? Esperem só, por favor, alguns instantes. Enquanto a gente já... Tá, mas estão falando o que aconteceu ali enquanto o feed travou. Vai, vai, vai fundo, Alisson. Vai que vai. Os dois rippers ali que subiram na base do Violet mataram quatro drones. Enquanto isso, o Marine Lorde se viu confortável e tá tirando uma terceira base dentro da própria expansão, né? Então, ele tá indo pro jogo bem macro. Parecido com o último jogo, ele tá tirando três terminadores, tirando três bases. E o Violet, como aquela abertura dele com o season e não deu muito dano, ele tá um pouquinho atrás, mas nada que o jogo esteja perdido, né? E vem pelo meio agora o jogador Marine Lorde com seus endiabrados. Nesse momento aqui, sete minutinhos e cinco. Quanto que tá aí, Alisson? Ah, é. Dois segundos na frente. Aí sim, hein? Agora deu valor, hein? Agora tá ok. Vem chegando agora pelo meio o jogador Terrano, ele que já tem sua natural iniciando a saturação. As três rainhas estão ali em posição. São três exterminadores que se movimentam e continuando trocando aqui dano contra as rainhas. Os endiabrados vão atacando. Pela direita, os exterminadores vão tentando buscar alguma opção de jogo. Sobrimentos tão parecidos pros dois e a toca de barata vem aí pro jogador Zerg, hein? É, tá parecido quase um repanho do último jogo, né? Então, o Marine Lorde abriu três bases, tirou aquele jogo com o Banshee lá, com o Voodoo. E o Valet também, né? Tirando a terceira base um pouco mais tarde, tirando barata com um upgrade de mais um de ataque balístico. Então, tá muito parecido. Muito parecido. Saindo ali o Antro pro jogador Zerg também, sobe o nível tecnológico. Voodoo saindo pra ele. Olha, o Violet tá tranquilaço, né? A terceira base dele sendo aberta também. Vai colocando lagartas de esporos. Ele já antecipa o que tá fazendo e perde o exterminador, o Marine Lorde. Sem coletar muito mais informação. A Voodoo entra na principal, vai pondo pressão. A rainha se adianta, vai trocando com a Voodoo. É um contra um, mas chegam mais rainhas! Não tem invisibilidade! Transfusão. Só pra deixar seguro ali o jogador Violet não ser surpreso ali com uma rainha sendo snipada. É, o Violet nesse jogo não conseguiu fazer um golpe muito bom no início da BO do Marine Lorde. Então, ele fez aquela parede ali pra evitar um rambai de abrado e morcego infernal. Com um, né? Não foi o caso. Ele já tava esperando também uma Voodoo, né? Tanto é que ele já botou uma lagartas de esporos bem rápido. Mas, o jogo tá muito tranquilo. Agora o Marine Lorde tá botando aquela terceira base. E o Violet vai ver isso aí. É, parece que tá começando a dar uma travada aqui agora, hein? É! É! Internet! Internet! Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar, mais uma vez, acompanhar aqui. Só mais uns segundos aí, pessoal. A gente vai pedindo ainda a compreensão de vocês. Vamos abrir mais uma janela aqui. Pode cortar pra mim, por favor, produção. Pode cortar pra mim rapidinho. A gente vai deixar algumas opções em aberto aqui, porque tá difícil, realmente. Parece que conforme vai progredindo na tarde, a qualidade da rota entre Estados Unidos e Brasil, ela vai se prejudicando, né? E aí a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de ter acesso à transmissão. Mas, enquanto isso, a gente vai vendo, vamos acompanhando aqui. A gente tem uma alternativa. É, aqui tá pior. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso feed. Pronto. Pode voltar, pode voltar. E, meu caro Alisson, o que aconteceu nesse meio tempo? Cara, aconteceu que o Balin Lodge estabeleceu a terceira base, tá indo pra aquele mesmo jogo mecânico de antes. Então, tá ficando um pouco mais defensivo dessa vez. O Balin Lodge, diferente do último jogo, ele não fez aquela pressão de baratas lá, como aconteceu no último jogo. Então, o Balin Lodge também tá querendo o jogo um pouco mais tranquilo. Ele já sabe que tá sendo um jogo mecânico pro outro lado. Então, ele vai ter que começar a fazer aqueles ataques que ele fez pra tentar pegar numa janela onde não tenha muito tampa, onde não tenha muito tor. E, diferente do último jogo, o Balin Lodge vai tentar abusar de drop nesse jogo. Então, o Balin Lodge vai ter que ficar um pouco mais esperto aí pra tá não perdendo no multitasking. É, você chegou a comentar, né, Alisson, justamente o lance de que o Balin Lodge deixou o Violet muito à vontade na primeira partida, né? Então, é muito bem-vindo aí o Balin Lodge fazer esse jogo com drops mesmo, forçar a barra em atacar pela lateral ali pra fazer algum tipo de agressão. Olha só, tá ligado ali o jogador, o Violet já corre pra se defender, vem com os regnidios, vai pegar os soldados. Nesse momento ali, eles estão se transformando em morcegos infernais. As baratas chegam, apenas três trabalhadores, quatro agora mortos, e era um drop duplo. Perdeu muito mais coisa ali o jogador terreno, e vai perder a Ambu Nave, olha a Ambu Nave cheia de gente! Nossa! Ai, a rainha estica, o braço pega a Ambu Nave, cara! Nossa, Pedro! E olha no meio do mapa, conexão muito forte do jogador Violet. Cara, tá perdendo oportunidades excelentes o Marini Lodge, o Violet tá aproveitando, avança agora pelo meio do mapa. O multitasking do Violet tá um negócio que tá assustador. Por favor, cameraman, coloca na linha de minérios a terceira, meu Deus! Não colocou, você viu né, Alisson? E vem chegando ali na natural, o pessoal reclama de mim. Vem chegando agora o jogador Zerg com as suas baratas e zerg nidios. Entra na base principal, tá prestes a acabar esse jogo, viu? Já chegou tocando a zona aqui o jogador Violet. Segunda partida, vai que vai pro jogador coreano. A gente já cantou o 2x0 faz tempo. Vem pra cima, agora você põe na linha de minérios, né? Obrigado. E agora vem pra cima o jogador Zerg pra finalizar. Não para de morrer, não para de morrer, VCR nessa brincadeira. Vem rolando um tatu-bomba sozinho ali. Ele explode. 26 trabalhadores mortos. Totalmente fora de controle pro Marini Lodge essa partida. Vamos ver subir aquelas duas letrinhas que a gente tanto gosta de ver. Marini Lodge não sai ainda de teimoso, mas é teimoso demais esse menino. 38 trabalhadores mortos. Um total de 29 trabalhadores vivos ali pro Marini Lodge. E as baratas só matando a galera. 41 e subindo ainda a contagem de trabalhadores mortos. Muito tenso esse momento pro jogador francês. E é GG, meu caro. É GG, vale que... Tá, tá um monstro do jogo, cara. Tá um monstro, né? Esse jogo aí do Marini Lodge, ele fez uma build que ele fez uma abertura mecânica pra tá tentando segurar qualquer agressão inicial do Valet e depois tava indo uma transição pra biológica, né? Então o Valet pegou bem essa transição aí, onde o Marini Lodge não tinha muito quartel ainda produzindo tropa, então quando ele pegou nessa transição, o Marini Lodge praticamente tinha ali alguns times pra defender e o Valet tinha muita barata, muito tatu bomba e... É isso aí, o Valet tem esses times aí das transições e o cara tá um monstro do jogo. Cara, tá muito tranquilo, né? Tá muito tranquilo o Valet e eu vou te dizer mais. Eu temo pelo RET, velho. Ah, mas DVC é complicado, né, cara? Mesmo assim, cara. Eu tenho medo que o RET seja RECT.